Cadê Demi, velha vagabunda? Vai jogar de novo, bora? Vão! Amarela Mostar A graça é só um selenator que ganhou o iPhone, meu pai Vamos, meu Deus, obrigado, Senhor Vamos de trava-zab, gente Blackpink, titãs do K-pop Dragão de cômodo, tem a saliva tóxica Deixa ele lamber o bracinho da Anélis pra ela ficar somente com um potoco É bom que ele lambe o bracinho da Anélis Ai, eu não consegui trabalhar Ele depila esse braço piludo que ela tem Piludo Ninguém depila braço, sua mojenta do caralho Amor, depilar é uma coisa, parar é outra Você quer parecer o braço, ninguém amar a sua retardada Deixa de ser ridícula Vai se fuder Oi, Sabrina, eu não tenho dinheiro pra te amar, mas tem amor para te amar Amor não me dá nada, né? É brincadeira A Niki falando no Orochimaru parece personagem do Naruto É, eu pensei que era K-pop O Orochimaru O Orochimaru Você bem parece Orochimaru, só precisa deixar o cabelo que ele seja E cortar o meio da língua E cortar o meio da língua Enzofilia, tesão pelo João Mais pra poder, palhaça Eu tô aqui em 20% Ai, lutei o couro e... Ai, sabe, ninguém fez gerador nenhum, né? Amé Sacadela, tá rindo do quê? Eu não falo nada Tesão da dele Nunca mais, viu, Paulo? Nunca mais Nunca mais Nunca mais, porque eu sei suas intenções E ele vai vir direto aqui, miga, eu acho Uhum Quer dizer, tá meio longe, né? Vamos tirar todo o cancho, hein, galera Sério? A gente tá aqui, ó E a Niki tá em 90% já Tô terminando aqui também Bora, Niki terminar... Ai, tem mim! Vamos lá, tirar Nenis Se eu tinha ido pra assistir esse fanguinho Jean down Jean down, que já vamos curar Ai, make a choice Ele dá o body, viu? E ele dá o body, viu? Miga, miga, miga Ele vai me derrubar Não, miga, eu tenho make a choice Eu caio, eu caio de uma Eu fui pro gerador da... Que a Sabrina tava fazendo Terminei Ah, tem make a choice Faça a sua escolha, Nenis É... 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 A Cope... Aí você sabe que ele não sabe jogar? O M inequivo joga? Ele me chama, eu já falo aí Foi desalfada, Nenis Logo, humm... Tô aqui já, tô aqui já Ele me achou já aqui Putça que pariu Sabrina do céu Foi tudo O Black choice tem tempo de recarga Se você tira... Por exemplo, ele te enganchou agora Tirei rápido Aí não pega Nunca acerte a minha ferramenta. Mas, Sabrina, eu vou morrer, cara, já. Lupa, gata! Ah, vamos provar aqui, ó. Meu DS já acabou, já acabou tudo. Você não quer provar aqui, Brina? Você é do DS dele? Tá ajudando, Elis. Cai na Palette War Coisa, João. Não tem Palette aqui não, Sabrina. Ai, achei a Palette. Se fode, filha da puta. Tá estunado quando, caralho. Tá dentro da igreja? Aham, tô lupando aqui dentro da igreja, Demi. Ajuda aqui. Tô no gerador. Ah, me perdeu, me perdeu. Acha de novo, baixa de novo. Tô aqui no gerador, tô aqui no gerador. Eu tô do lado da igreja. Me perdeu, me perdeu, me perdeu. Mas qualquer coisa, eu saboto um gancho. Deixa eu ver, a gente já tem uns gancho aqui. Obrigado, Ebinho, amor! Acho que ele tá atrás de mim. Que eu tava bem atrás, ele correndo literalmente atrás dele. E aí, ele pegou e quando ele se jogou de cima da igreja, ele olhou pra trás, pra cima e tava aí o lado anti-bag nele. Acho que ele ficou puto, ó, tá vindo medo em mim. Pronto. Cadê ele, moleque? Tá aqui dentro, aí no gerador, puta. Que gerador? Você não tem que abrir a mentirosa do cacete, né? Ele tava vindo na gente, ele voltou na Anelis, então. Você não viu a sombra dele, não, ou cega? Não, viu? Pois aumenta a lente do teu óculos, então. Ai, menina gata. Não, 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 não. Só se você tava longe, é porque você falou que eu pensei que tava do lado do gerador. Vamos ajudar o João Anelis, o rei do bomboarismo. Ai, puta, ajuda aí, por favor. Tô no último gerador aqui. Foi, eu ajudei, ajudei, ajudei. Tô no último gerador aqui. É só tocar comigo, tá aqui comigo, gente. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Ai, tem ele! Eu toquei muito, hein. Ele foi pra você, Nick, ele foi pra você. Ah, não. Tá em mim. Nick, eu vim aqui pro gerador que você tava. Tá, vou ter que tirar ele daí. Onde que é, Demi? Ixi, miga, eu não sei mostrar. É numa jungle gym atrás da pedra. Sai daqui, puta. Vou te ajudar, puta. Vai lope duplo, Nick. Lope duplo. Lope duplo. Lope de casal. Ai, lope de casal, vai embora. Nick, foi em você, foi em você. Eu tô ligada. E eu vou cair, eu acho. Tem palestra aqui dentro. Vamos terminar aqui, gente, em três e zero. Terminei, terminei. Terminamos, né. Você tá fazendo só… Eu tô nos ajudando, Nick. Você pode aí, otário. Aaaaah, você tá atrás de mim. Vai, né, abre esse que eu vou tentar abrir o outro. Ah, vai abrir o outro. Eita, meu Nelson. Ele tá em mim ainda, tá, desde aquele milênio. Tá em mim, tá em mim agora, tá em mim agora. Eu vou tentar deixar o outro em 9 e 9, hein. Não sei nem cadê os portão, velha. Tá quase 9 e 9 aqui. Ai, Noed. É sempre eu que tomo o Noed, né. Vai tomar no cu. Caralho. Tá 9 e 9 aqui já, hein. Procura o Noed, procura o Noed. Quem que tem o Bottle? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Oh! Desenvolvindo pra todo mundo que estiver jogando, passar a partida cantando. Não pode falar. Tem que ser em melodia. 50 reais pra cada que estiver cantando. Sem falar, eles não têm Streamlabs, né. Fiquei triste. Tenho sim, Streamlabs. Tem não, tem não. Não sei de onde você tirou isso, que eu não tenho. Eu vou tirar a Sabrina. Socorro! Caí! Mas vamos, então, vamos falar cantando, então, na melodia de Positions. Meu Deus! Mas é na próxima? Na próxima, é. Ele foi pra aí, gente. Ai! Eu tô do lado do portão. Ai, meu Deus do céu. Tá 9 e 9 esse portão aí, Niki? Tá, aí do chão, 2 e 9 e 9. Eu não vi ele, gente. Sei lá, que burrice do caralho, vagabunda. Como é que eu vou salvar, Niki? Eu tenho DS. Então. Tá, vem aqui, então, Anélis. Vem aqui, Anélis. Vem aqui, Anélis. Anélis, aqui atrás. Tô procurando. Aonde? Aqui atrás, ó. Isso, aqui. Vem cá, tem um portão aqui, aqui, 2 e 9 e 9. O outro também, lá perto tá. É por causa que lá vai estar perto delas, né. Ele pode derrubar… Ai! Mori! Demi, abre! Abre! Tchau, tchau. Eu morri, gente, eu morri. Vai embora, vai embora. Não, não tem nada, não. Ele tava esperando eu ir a Demi aqui no portão, gente. Vai no outro, vai no outro. Pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. Não, gato. Eu não vou aceitar, não. Amiga, aqui… Tipo, eu tenho um DS. Cuidado, amiga. Ele tá indo na sua direção, cuidado. Eu não vou aceitar, não. Eu acho que ele tá indo pro outro portão. Você tá perto do portão, Demi? Você tá? Vem, vem. Aham, o portão tá atrás de mim. Ele tá em mim, ele tá em mim. Não, tá não, tá não. Ele voltou aqui, tá na minha frente. Ele ficou invisível, mas desvisibilizou. Ele visibilizou e desvibiliou. E desvibiliou. Vem, Nick, vem. Tá em mim, Nick, tá em mim, Nick. Vem, vem, bora, vem, bora. Vem que eu tô body block pra Brinda, qualquer coisa. Eu não tenho bora não, gata. Que body block? Tô sem bora. Vem, Brinda, vem pra cá, que eu tenho um DS. Ah, se qualquer coisa eu caio pra você... Ai, Brinda, não. Mentira, mentira, Demi. Tira pra ele colocar, mentira. Não, Demi. Que isso? Mas calma, calma. Nick tá indo pra você, Nick. Vai, Nick, vai embora, vai embora. Eu vou ter que pegar a Demi. Ai, não, Demi. Não, muito burra. Não, amiga, mas eu pensei que tava mais longe. Calma, amiga. Não solta ainda que eu tenho... Me soltou, me soltou, me soltou, me soltou. Dá o DS, me tira, Demi. Demi, esse momento é seu. Ai, Demi! Meu Deus, a Demi fugiu! Vai que eu vou, vai que eu vou tankar, então eu bora. Tanquei, 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 tanquei. Ai, Nick, vai. Tô tentando. Vai, vai embora. Teu DS, teu DS, teu DS. Vai, Nick, vai com teu DS. Vai, Demi, vai embora. Eu não consegui, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Me pegou. Não... Vai embora, vai embora, Sabrina. Me soltou. Não, 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 não. Soltou, vai, Sabrina. Vem, Vino, vem, Vino, 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 Vino. Ai, meu Deus! Vai, Nick, vai. Vai, cura a Nick, Sabrina. Eu não consigo chegar, amiga, não consigo chegar. Deixa, 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 deixa. Vai embora, amiga. Errou. Vai, Nick, vai. Uuuuh! Uuuuh! Foi tudo! Se fode! Se fodeu! Aqui é quem? Aqui é Team Play. Se fodeu! Team Play. Me espi… Ah, Demi afundou o jogo. Ah, e o DS, ele é milhões. Quando o DS, ele… Quando é milhões, é milhões. Tchau, 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 tchau Obrigado.